Ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ir morar no internato. É melhor eu ir dormir, quero acordar cedo amanhã. Vou mandar uma mensagem pra Nath. Oi Nath, você ainda tá acordada? Vai pra aula amanhã? Vixe, a mensagem nem chegou lá. Pelo jeito ela já dormiu, é melhor ir dormir também. Apesar de a Nath ser tão chata com o Cristiano, ela deve estar triste porque ela vai embora. Tá falando sozinha filha, eu pensei que você já estava dormindo. Não mãe, eu tava pensando aqui na Nath porque ela vai embora. Apesar de tudo filha, ela é uma criança e ficar longe da mãe não vai fazer bem pra ela. Eu acho que a mãe dela tomou uma decisão de cabeça quente. Pois é mãe, apesar de ela não ser tão minha amiga, eu ainda tô com muita pena dela. Pois é gatinho, o papo tá bom, mas você precisa ir dormir. Boa noite. Agora tem mensagem da Mi. Oi Mi, ontem eu dormi cedo porque eu queria chegar na escola logo. Mas eu vou sim, viu? Ainda tem que horas. A mensagem da Nath, depois eu olho. Márcia, prepara meu banho. Calma filha, ainda é seis e meia, a aula só começa oito horas. Mas mãe, eu não posso me atrasar, eu acho que hoje tem avaliação surpresa. Mas não precisa se preocupar, você é muito inteligente. Mas mãe, toda vida que tem prova surpresa, eu fico muito nervosa. Pois cuida filha, vai pro banho pra você relaxar, que você não é assim. Tá bom mãe, tô indo. Olha ali, Cristiana, a Nath indo pra escola tão cedo. É bem estranho mesmo, porque ela é sempre a última a chegar na sala. Deixa ela pra lá, Cristiana. Vamos brincar um pouquinho, quando ela começa a aula. Então vamos. Hoje as crianças vão ter uma bela surpresa. Bom dia, professora. Prova surpresa? Ainda bem que eu estudei. Nath, chegou tão cedo. Sim, vai ter prova, viu? Ainda bem que eu sou inteligente. Hum, sei. E agora, meu Deus, eu nem estudei nada. Bom dia, professora. Bom dia, Mia. Hoje tem prova surpresa, viu? Nem que eu imaginava. Ainda bem que eu me preparei hoje. Silêncio, que eu vou esperar o resto da turma chegar pra nós começar a prova de hoje, viu? Tudo bem, Tite. Bom dia, professora Brana. Bom dia, professora Brana. Bom dia, Júlia. Bom dia, Cristiana. Mas prova? Como assim? Não estudou não, Cristiana? Como vocês já viram, hoje vai ter avaliação surpresa, viu? Ai, meu Deus, Cristiana. Como você estudou? Calma, criança. Vai cair na prova tudo que vocês viram durante o mês todo. Você estudou, prima? É lógico. Vamos deixar de papo que eu vou fazer a chamada, viu? Ana Clara. Cristiano. Presente, professora. Carla. Fernanda. Júlia. Estou aqui, professora. E Lela. Presente. Natácia. Presente. Eu vou começar a passar a prova, viu? Ai, meu Deus. Se eu tirar nota abaixo nessa prova, minha mãe vai me matar. Ai, meu Deus, eu errei tudo. E aí, Cristiana, me passa a resposta da quarta. Me dá a resposta da terceira que eu te dou. Minhas conversinhas, viu? Vocês estão em prova. Me entrega a prova e pode sair pro intervalo. E aí, Nat, o que você acha da prova? Super fácil. Concorda, tava super fácil. Oi, Nat, é verdade que você vai embora? Pra que você quer saber? Você se importa, por acaso? Ah, eu não me importo. É porque eu queria saber mesmo. Seu fofoqueiro, já não basta ter acabado com a minha vida, agora quer sair espalhando pra todo mundo que eu vou embora? Nossa, eu faço a sua pergunta, hein? Sai de perto de mim em quatro horas. Cristiana, você não aprende mesmo, né? Fica se humilhando pra essa daí. Calma, Júlia. Calma nada. Calma, gente. Fica aqui. Fica ou não? Pode ir embora. Eu não tô nem aí se vocês estão aqui ou não. Eu já corrigi as provas de vocês, viu? Agora faça silêncio que eu vou entregar. Eu não vejo a hora de ver meu 10. Confesso que eu tô impressionada, porque eu não contava com isso. Entrega logo, prof. Eu quero ver logo. E? Nath? Cristiano? Júlia? Seis? Um 10? Como assim, professora? Isso tá errado. Pois é, Natácia. Até eu tô passada. Tenho certeza que isso não tá certo. Está certo sim, Mi. Eu corrigi bem direitinho. Pois é, eu arrasei dessa vez. Cristiano, você tirou quanto, hein? Eu tirei oito e você? Dei sete e meio, tá ótimo. Mi, e o que foi que aconteceu? Você foi a única que tirou nota baixa. Professora, nem eu mesma sei. Eu acho que eu confundi as respostas. Pois tá certo. Na próxima você preste mais atenção, viu? Agora vocês abrem o livro aí na página 105, viu? E resolvam essas questãozinhas aí, viu? Cristiano, vamos subir na árvore? Vamos. Faz tempo que a gente faz isso? Olha ali, os dois trostos estão subindo em cima da árvore. Já sei o que eu vou fazer. E assim ficou pronto. Música 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 Música